E o Marcelo Serrado contou aos fãs que passou por momentos difíceis durante a pandemia. Quem não, né? E o Instagram dele também, ele tava falando que teve crise de pânico. E depois dessa crise de pânico, ele decidiu dar uma pausa pra cuidar da saúde física e mental. Aí o resultado disso tudo, quando a gente se cuida, você vai ver agora. Marcelo Serrado botou o corpão pra jogo hoje. A foto foi postada pelo ator no seu perfil com um alerta. O shape de agora veio depois de uma crise de pânico. O objetivo da postagem foi incentivar as pessoas a cuidarem mais na saúde. Marcelo Serrado revelou que a crise e a ansiedade vieram durante a pandemia. Foi quando resolveu investir na saúde e procurar ajuda. O ator começou a fazer exercícios, cortou os prazeres da vida, como o pão e o chocolate. E o resultado, mais qualidade de vida e 8 quilos a menos na balança. Para isso, Marcelo Serrado contou com o apoio de profissionais como nutricionista, personal trainer. Ah, o ator também está praticando meditação. E aí Obrigado.